Atenção senhoras e senhores para o top de 9 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ação! Estes são praticamente os últimos apontamentos e considerações aqui no canal Legiões de Apolo do ano de 2023. Um ano difícil, lutuoso e catastrófico do ponto de vista político, porém, um ano de retirada para a preservação da sobrevivência. Fizemos muitas incursões interessantes. Abordamos assuntos diversos e relevantes do ponto de vista histórico e principalmente turístico, mas longe de esgotar todos os temas, deixaremos muitos assuntos e também lugares para retomar no ano novo que se aponta nos horizontes de um novo tempo. Não farei hoje um vídeo completo sobre a Capela de Santo Antônio, mesmo porque já existe aqui no canal em seus arquivos um vídeo completo sobre esta capela. de número 31. Confiram este arquivo e, se possível, deixe também o seu like. Tanto a Capela quanto o Mirante passam por plena revitalização e reforma. Futuramente, faremos um novo vídeo neste local. Hoje, faremos uma breve caminhada sobre as margens da Represa Billings. Vem comigo! Legiões de Apolo está compartilhando aí com vocês hoje esta paisagem incrível, esse lugar aqui, fascinante, aqui às margens de uma represa, local muito bonito, de grande beleza natural. Estou compartilhando aí então hoje aqui no canal Legiões de Apolo, a beleza desse lugar, de grande panorâmica paisagística, né? Para mim aqui tudo é novidade, se bem que no passado, há muito tempo atrás, na década de 80, eu vim aqui, mas não era do jeito que está agora. Então, isso aqui foi revitalizado. Então, estou retornando aqui, depois de um bom tempo, para relembrar momentos que já passei por aqui. Bem legal, ok? Então, estou mostrando para vocês aí esta paisagem. Aqui é uma represa, bastante fundo, né? A gente não vai se arriscar, mas a ideia é esta. Está compartilhando aí no canal esta paisagem fantástica, que vocês só veem aqui no canal, ok? Valeu! Caros e nobres amigos, apresento-vos hoje um espaço para caminhadas ao ar livre, respirando os ares puros da natureza, desta estância próxima à Serra do Mar, de clima fresco e bastante úmido, que evoca um lugar de recolhimento e total contemplação da natureza. A nossa caminhada hoje será às margens da antiga represa Billings, em um bairro da cidade de Ribeirão Pires. chamado Estância Noblesse, e está situado em um parque turístico de grande valor, para aqueles que apreciam quietude, paz e sossego. Estamos em uma área de reserva de mata atlântica e também ecológica, e possui aproximadamente 100 mil metros quadrados, sendo incluída, neste espaço, a própria represa, que por si mesma já completa todo o pitoresco cenário paisagístico. E é notório pontificar este espaço, pois aqui era o antigo camping, onde nos anos 70 e 80 as pessoas procuravam este lugar com o mesmo propósito de lazer e refúgio dos calamitosos tempos modernos e suas mazelas. Bom, então é isso. Eu estou mostrando para vocês rapidinho, é um vídeo curto, mostrando, então, algumas peculiaridades deste parque aqui. É conhecido hoje em dia como Parque Oriental. Antigamente era apenas chamado de represa, né? Então aqui a gente tem algumas placas de pedra com desenhos de índios silvícolas da terra, né? Porque essa região aqui, Ribeirão Pires, né? É uma região que antigamente era habitada por índios, né? Já discorri sobre esse tema no meu canal, com mais detalhes aí no vídeo sobre a Igreja Nossa Senhora do Pilar, onde existem quatro arquivos já sobre a história da Igreja do Pilar e suas imediações. Então lá eu cito a questão dos índios. Inclusive a Igreja do Pilar, ela foi construída no antigo odiamento indígena, ok? Então estou mostrando aí para vocês os desenhos aí, que bacana, ó. Os desenhos feitos na pedra de silvícolas da terra. Está um pouco apagado, mas eu acho que está dando para vocês verem aí, olha que legal, ó. Então cada pedra dessa daqui tem a imagem aí de um índio, ó, de uma índia. Olha que legal. Com certeza o artista, ele deve ter desenhado e depois ele trabalhou lapidando a pedra, né? Essa aqui está em alto relevo, olha que legal. Bem feita também essa peça aqui. Aqui uma pedra de granito bruta como base, ó, base de sustentação. Até parece um altar aqui, bem legal, né, galera? Olha isso aqui, ó. Um granito bruto, brutal, né? Provavelmente são pedras trazidas lá da... ou da pedreira, que tem muitas pedreiras aqui, né? Ou até daqui de perto mesmo, né? A gente... Porque, claro, o cara para trazer essas peças aí não é muito fácil, não. Mas acredito que seja trazido de lá, porque ela é aberta embaixo, né? Ela tem uma capa aqui por baixo, né? Olha que legal, mais uma imagem. Mostrando aí, em detalhes. Aí, ó, mais outra aqui. E aqui, mais uma. Então, são várias peças aí entalhadas aí, imagens de índios. Bem legal, índios e índias, né? E aqui, fechando essa parte, já mostrei lá embaixo, ó. Bem bonito. Paisagem encantadora. De encher os olhos aí. Uma paz incrível. Muitos pássaros cantando aqui. Muitos grilos. Tudo que a gente aprecia de melhor. Trazendo aqui hoje, nessa tarde agradável aqui. De final de ano, já há vídeos de fechamento aí do ano de 2023 aí. Dezembro de 2023. Em tarde agradável. Tarde fresca. Não está muito calor. E a gente está passeando por aqui, explorando esse lugar aqui, ok? Caminhando aqui. É isso aí. Atualmente, com uma discreta temática oriental, este local procura trazer ao público um pouco do equilíbrio holístico, conjugado à natureza local, sem, no entanto, alterar a paisagem. Atualmente, o lugar leva o nome de Parque Municipal Milton Marinho de Moraes. Todas as obras de artes, aqui dispostas, estão em plena harmonia e de forma concisa e discreta, evocando placas em pedras brutas, com entalhes em linha do tempo evolutiva, de muitas espécies curiosas de fauna. Além de peixes, répteis, anfíbios, aves, insetos e até dinossauros pré-históricos. Por aqui encontramos também enormes blocos de granito em formato de bancos, nos convidando para sentar e ler aqui um bom livro, contemplando em nossa volta toda esta beleza paisagística. E realmente, algo assim, desta magnitude artística, e abordando um tema tão relevante, precisava estar disposto ao ar livre, neste ambiente, em plena harmonia. E aqui, de fato, o naturalista convicto encontrou um pedacinho do paraíso perdido de suas inclinações mais caras, pois as placas de pedra formatam a longa calçada, com desenhos em alto relevo ou entalhados, evocando o grande espetáculo do triunfo da vida, na expressão do poeta Chalet. Vamos continuar a nossa caminhada e contemplar agora em pleno silêncio todos esses detalhes artísticos e deixaremos apenas a natureza falar através dos seus ruídos naturais e também do canto harmônico de pássaros. Música 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 Bom galerinha, a gente está encerrando aí esse pequeno vídeo aqui, neste parque aqui em Ribeirão Pires mostrando para vocês aí algumas imagens então do local, ok? É um vídeo curto só para a gente se despedir do ano. Bom, então é isso aí pessoal saindo fora aí agora que o parque já está fechando e vamos embora, né? Vamos voltar aqui um outro dia com mais tempo e passar uma tarde aqui com mais tempo hoje foi uma coisa rápida, ok? Música Este é o último arquivo postado aqui no canal Legiões de Apolo de 2023 Desde já quero agradecer a todos os inscritos e amigos deste canal e que de alguma forma contemplam os arquivos e vídeos aqui postados acompanhando na medida do possível todas as publicações dispostas aqui nesta plataforma Muitos temas e assuntos assim como lugares perdidos esquecidos ou mesmo desconhecidos serão amplamente abordados no ano que se aproxima e no mesmo empenho e paixão continuarei a longa jornada somente de ida e jamais de volta pois há muito tempo conjuguei todos os assuntos estudados na privacidade da minha biblioteca todos os livros raros com os lugares dos quais resolvi conhecer enquanto ainda é possível pois é preciso considerar que o tempo está sempre contra nós e cabe a nossa vontade e representação assim como a nossa inspiração avançar no espaço físico mas sempre prudente e protegido pela carruagem de ouro do Deus Apolo levado na velocidade de seus quatro cavalos de raça tenham todos um excelente final de ano e um próspero tempo vindouro onde o sol possa brilhar para todos os merecedores e homens de boa vontade até o próximo ano feliz dois mil e vinte e quatro e quatro e amém anche o o ano o o E aí